Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentido para Viver. Hoje o tema a ser tratado no nosso canal se refere aos benefícios da água para o corpo humano. Fique comigo e assista ao vídeo até o fim para saber todos os benefícios da água para o corpo humano. Primeiramente, é importante evidenciar que o corpo humano é composto de, em média, 60 a 70% de água. Além disso, a água é um elemento extremamente importante para as reações bioquímicas que ocorrem no organismo. O primeiro benefício da água consiste na melhora do desempenho físico. Como se sabe, a hidratação é essencial para que haja bons resultados no tocante ao desempenho físico, sobretudo quando se exercita intensamente ou em temperaturas mais altas. A baixa hidratação pode alterar a temperatura do corpo, reduzir a motivação e aumentar a fadiga, além de prejudicar a física e mentalmente na realização de atividades. Saiba que o músculo é composto de 80% de água, logo necessita de uma boa hidratação para combater o estresse oxidativo a que está exposto quando se exercita em alta intensidade. A água pode afetar de forma relevante os níveis de energia e a função cerebral. Estudos científicos sugerem que a água é um elemento imprescindível para as funções cerebrais, visto que a sua falta pode trazer prejuízo no humor, na memória e na concentração, além de aumentar as dores de cabeça e a ansiedade. A água pode auxiliar na redução das dores de cabeça. Estudos científicos mostram que as dores de cabeça podem estar associadas à desidratação do corpo. Apesar de as pesquisas não terem conclusão sobre esse assunto, consideramos que beber água é necessário para manter o funcionamento adequado do corpo humano, reduzindo os sintomas de dor de cabeça. A água pode auxiliar no alívio da constipação. Observe que a constipação consiste na redução dos movimentos intestinais e na dificuldade em evacuar. Vale notar também que as pesquisas científicas evidenciam que a água mineral, rica em magnésio e sódio, pode auxiliar na melhora dos movimentos intestinais em pessoas com problemas de constipação. A água pode ajudar no tratamento de pedras lucinhas. Isso porque o maior volume de líquido ingerido promove uma diluição da concentração de minerais. Nesse sentido, fica mais difícil a cristalização desses minerais e a posterior formação de aglomerados cristais. A água pode melhorar a saciedade e elevar a taxa metabólica. Estudos científicos já mostraram que o consumo de água pode reduzir significativamente o peso corporal e a gordura corporal. Importante explicitar que a quantidade de água ingerida pelo corpo humano vai depender de suas necessidades fisiológicas. Portanto, seu consumo deve ser particularizado, podendo variar de 1,5 litros a mais de 2 litros por dia. A água possibilita a eliminação dos resíduos do corpo. A água é essencial para os processos de sudorese e a remoção de urina e fezes. Sendo assim, é por meio dela que o corpo elimina os seus resíduos. A água auxilia na manutenção da pressão arterial. Isso porque a quantidade de água influencia na viscosidade do sangue. Nesse sentido, a falta de água pode proporcionar o aumento da pressão arterial. A água pode influenciar na saúde do estômago. A falta de água pode tornar o estômago excessivamente ácido, o que pode promover o aumento do risco de azias e úlceras estomacais. A água auxilia na beleza e na saúde da pele. Com a falta de água no corpo, a pele fica mais vulnerável a doenças e a sinais de envelhecimento como açougas prematuras. A água auxilia na formação da saliva e do muco, o que ajuda na digestão dos alimentos e também na proteção contra micro-organismos patogênicos. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho para receber todas as notificações do Sentido para Viver e inscreva-se no nosso canal. Para finalizar, é importante destacar que a construção de um mundo melhor deve se iniciar por nós. Façamos a nossa parte e vivamos em plenitude. Gratidão a todos!